Olá, os trabalhadores dos Correios ameaçam entrar em greve a partir das 22 horas desta quarta-feira. A greve vai acontecer caso não haja um avanço nas negociações de acordo coletivo de trabalho, que inclui a reivindicação do concurso. A empresa chegou a anunciar no ano passado um concurso para cerca de 2 mil vagas de carteiro com remuneração de pelo menos R$ 2.885,00 e operador de triagem e transbordo com ganho de R$ 2.348,00. Ambos os cargos exigem nível médio, mas a seleção foi suspensa por conta do ajuste fiscal do governo. Uma das cláusulas do acordo proposto pela categoria prevê que o concurso seja realizado em até seis meses após a sua assinatura, o que pode acontecer nas próximas semanas. Saiu o gabarito preliminar do concurso para a Polícia Civil do Pará. Com as respostas oficiais, a organizadora também divulgou os cadernos de questões. A prova objetiva, primeira etapa do concurso, foi realizada no último domingo, dia 11 de setembro. Dos 27.664 inscritos, mais de 5 mil faltaram à avaliação, o que representa 18,25% dos participantes. De acordo com os organizadores, a aplicação do exame ocorreu dentro da normalidade e não foram registrados tumultos. A Prefeitura de Paraty, localizado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 260 quilômetros da capital, abriu o concurso. A oferta inicial é de 66 vagas. São diversos cargos dos níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 880 a R$ 7.240,00, para jornadas que oscilam entre 20 e 40 horas semanais. Todos os aprovados terão estabilidade empregatícia garantida, graças ao regime de contratação estatutário. Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima quinta, dia 15.